E aí mentes, chegou a hora de você fazer aquele overclockzinho na sua placa de vídeo? Porque se você clicou nesse vídeo é porque você está precisando de mais um pouquinho de FPS e estabilidade. Saiba que o overclock não queima a placa de vídeo se você souber fazer. Você só não vai poder mexer em um local que eu vou mostrar pra você, pra você não mexer. E se você não mexer nesse local, sua placa de vídeo não queima. O máximo que pode acontecer com você quando você estiver tentando fazer um overclock é o Windows dar um travamentozinho e você ter que reiniciar o seu computador. Isso é normal de quem está buscando o seu overclock natural. Eu estarei ensinando vocês a fazerem o overclock, pra vocês saberem qual é o overclock mais seguro pra vocês. Todo overclock na verdade é seguro, só não que você mexe em um local que eu estarei mostrando pra vocês aqui, que não é pra mexer. Então o que é que acontece? Eu ensinei a vocês em um vídeo anterior a como fazer overclock somente na GTX de 1050 Ti de 4GB, que é essa daqui da MSI Edition. Onde o core clock dele foi a 150 e o memory clock foi a 295, que foi o máximo que eu achei dessa placa de vídeo, por ele ter um memory clock bloqueado. Só pra você revisar aqui rapidinho, eu falei isso aqui e mostrei pra vocês. Eu estou tentando achar o clock ideal, repare quando eu coloquei 150 e cliquei no vizinho, olha pra quanto o GPU clock foi, 1936 MHz, tá? E no memory clock, se eu colocar, digamos aqui, 500, um exemplo, dar enter e apertar o vizinho, nada vai acontecer aqui. Porque parece que existe uma espécie de travamento nessa placa, que ele não deixa você aumentar tanto, tá? Então, como eu já disse pra vocês, essa GTX MSI Edition de dois cooler, ele vem com um bloqueio de fábrica que não deixa você aumentar o memory clock, além daquilo dali. Na verdade, você só pode aumentar até 295. Se você colocar 500, por exemplo, ele não faz nada, mas se você colocar até 295, foi o que eu descobri dessa placa de vídeo, você consegue fazer overclock. Se você tem uma placa de vídeo dessa, você já pode setar a esses valores que já deu tudo certo pra você. Agora, se você tem uma outra placa de vídeo, que é fazer overclock na sua placa de vídeo, então esse vídeo agora é pra você. Mas, você precisa também saber qual é a placa de vídeo que no momento eu estou utilizando. A que eu estou utilizando, no momento agora, é essa placa de vídeo aqui. Prontamente, aqui já é outro dia, eu dando continuidade a esse vídeo, porque chegou visitas em minha casa. E eu vou fazer esse corte pra vocês verem qual trabalhoso é, às vezes, pra eu fazer um vídeo informativo pra vocês. Então, vamos continuar aqui. Então, essa placa de vídeo aqui que eu tenho é uma 1060, é da Galaxy. Esse tem 6GB de VRAM com memória GDDR5X, tá um pouquinho embaçado ali, mas é exatamente essa placa de vídeo. Por que eu tenho que mostrar minha placa de vídeo pra vocês? Porque eu vou fazer um overclock ensinando como se faz nessa placa de vídeo também. E, ao mesmo tempo, eu vou ensinar vocês a fazerem o overclock na sua placa de vídeo. Vocês vão aprender a fazer o overclock observando o que eu vou fazer com essa placa de vídeo. E uma das coisas melhores que vocês têm que fazer no momento, que, na minha opinião, é necessário, é vocês conhecerem também um pouco do poder que tem a sua placa de vídeo. Como é que você faz pra saber disso? É só você chegar no Google, gente, e digitar assim, ó. Ali já tá aberto, mas eu vou lhe ensinar como digitar. Por exemplo, se você tem uma GTX 1050, aí você digita GTX 1050 Tech Power App. Bem, no meu caso, é uma GTX 1060 6GB, digite a versão, né? É Tech Power App. Você vai ser direcionado aqui ao site da Tech Power App. Deixa ele abrir que a internet tá meio ruim. Pronto. E você vai ter todas as informações que precisa. Eu já tenho ele aqui aberto. Abra o seu também e descubra um pouco sobre os poderes da sua placa de vídeo. Tech Power App é usado mundialmente pra se entender os poderes da placa de vídeo. Por exemplo, o modelo que eu tenho é exatamente esse aqui, ó. A foto é de outro modelo, de outra fabricante. Mas é o mesmo processador, o mesmo chip gráfico e a mesma memória. Ou seja, é o mesmo poder. Qual é a diferença de poderes aqui entre a minha placa de vídeo e essa placa de vídeo? Muito bem. GDDR5X jamais poderia ser colocado em um processador gráfico original da 1060 que vem com o processador GP106. Ele foi colocado em um outro processador que é o GP104. E esse processador é o mesmo processador, você sabe de qual placa de vídeo? Da GTX 1080, acredite. A NVIDIA pegou o mesmo processador da GTX 1080 e nesse modelo da 1060 eles colocaram o mesmo processador. Porque se tem a memória GDDR5X que é muito mais veloz, muito mais poderoso, ele não podia ser colocado nesse tipo de processador. É só pra vocês conhecerem a história disso aqui. E por que que eles fizeram isso? Na época dos mineradores, eles estavam fabricando tanta placa de vídeo que acabou sobrando muitos componentes como processadores e memórias. Aí de repente acabou os valores que todo mundo estava ganhando bem com a criptomoeda. E com isso fez com que sobrasse muitas peças pra fabricarem placas de vídeo. Então qual foi a ideia que eles tiveram? Rapaz, vamos pegar então o processador da 1080 e vamos colocar na 1060. Mas vamos ficar caladinho um pouco sobre isso. Ou então não, vamos colocar logo na caixa que foi o que eles fizeram. Se você acha que eles não quiseram mostrar que fizeram isso, se engana. Porque na própria caixa diz. Só que você tem que entender um pouco sobre isso. Olha lá, o GDDR5X, como eu mostrei pra vocês. O que muda entre isso e aquilo? Entre a 1080 e isso aqui. É que eles bloquearam a 1060 a fim de que você não tenha o mesmo poder da 1080. 1080, então tem o mesmo chip gráfico, a mesma memória, mas não tem o mesmo poder. Só que por você ter o mesmo processador, a mesma memória, você fazendo um overclock, olha como entra um overclock na história. Você fazendo um overclock, você pode sim aproveitar bastante desse chip, fazendo com que ele tenha mais poderes. E essa placa de vídeo, eu fazendo um overclock no memória clock dele, ele nem vai sentir como se estivesse fazendo overclock. Porque ele já é poderoso. Sacou? Aí o que acontece? O que acontece aqui? Qual a diferença desse aqui? Estamos aqui na 1060 GDDR5X. Reparem que essa GPU, ele tem 7.200.000 transistores. Isso aqui faz muita diferença em ganho de desempenho. Se liguem nisso. Enquanto a 1060 comum, tem apenas 4.400.000 transistores. Porque ele tem esse processador gráfico, que é o original dele. Então, eu tenho mais gás sim, se eu fizer um overclock. Por isso que é bom você saber os poderes da sua placa de vídeo. A 1080, ela tem 256 bits. O que é esses 256 bits? É a comunicação entre as memórias, que é a VRAM, com o seu processador. Isso significa que essa banda larga aqui de memória vai ter uma comunicação maior com os processadores. E isso lhe dá mais desempenho, lhe dá mais FPS. Aí você me pergunta, Fábio, você consegue aumentar esses bits da placa de vídeo quando se faz o overclock? Sim, só que nós não vamos conseguir alcançar os 256 bits. Mas aproximadamente 240 bits, eu acredito que a gente alcança. Então, quando você aumenta em overclock a taxa de transferência, vamos chamar assim, a comunicação da memória entre o processador. Você ganha, sim, maior desempenho, você ganha maior FPS. A placa de vídeo geralmente esquenta mais um pouquinho, mas não queima só a placa de vídeo. Lembre-se bem disso, não tem problema nenhum em fazer o overclock. Você só não pode mexer em um local que eu vou mostrar para vocês. Vale a pena salientar também que a GTX 1060 GDD 5X tem a metade dos SHA-10, ou CUDA-CORES NUCLEUS, como queiram chamar, em relação a GTX 1080. Isso porque a fábrica bloqueou esse processador aqui, que tem uma capacidade muito maior para simplesmente transferir a metade dos núcleus. Qual é a diferença também entre velocidades GDDR 5, GDDR 5X e GDDR 6? No momento atual que eu estou fazendo o vídeo, o GDDR 6 é o mais veloz, né? Vai chegar aí o 7, 8... Então, o GDDR 5, ele tem uma leitura de comunicação de 8 GB por segundo. O GDDR 5X, ele tem uma leitura de velocidade de até 11 GB por segundo. E o GDDR 6, ele consegue ler de 14 a 16 GB por segundo. E se vocês quiserem saber mais sobre poderes em relação a porcentagens de diferença entre poderes de uma placa de vídeo a outra, é fácil. No próprio Tech Power Up, quando você colocar a sua placa de vídeo para pesquisar, você pode vir aqui abaixo e pesquisar isso. Por exemplo, se essa aqui é uma 1080, quantos por cento de poder tem a 1080 em relação a uma GTX 1060 GDDR 5X? Pronto, sabemos que a 1060 é anteriormente a 1080, então você tem que voltar ao tempo até achar a 1060. Achamos a 1070, vamos chegar na 1060 em qualquer momento aqui. Então, GTX aqui, GTX 1060. Então, olha a diferença de poder em porcentagem. Se a 1080 é 100%, né? Que vamos pegar de 100%. E a 1060 de 6 GB é 63%. Então, qual é a diferença em poderes em porcentagem? É que a 1080, ela é 37% mais poderoso do que a GTX 1060. Então, tem uma diferença aqui de 37%. Só que quando você faz um overclock nessa placa de vídeo aqui, a 1060, A 1060 já tem vídeos aí, que quando você faz um overclock desse tipo que eu vou fazer, você consegue alcançar de 5 a 10 FPS. Então, ela acaba alcançando em FPS de jogos a placa de vídeo chamada GTX 1660, que é essa daqui. Ou seja, essa 1060, depois de um overclock, ela vai ser praticamente considerada uma 1660, não a super, a 1660. Que dá uma diferença de poderes agora bem mais próximo a 1080. Chegamos aqui agora a casa de seus 26% de diferença. Então, essa 1060, após o overclock, ela só vai perder aproximadamente 26% de poder em relação a 1080. Então, é um grande ganho de desempenho. Bem, você já entendeu um pouco da história da minha placa de vídeo. Entenda a sua também, veja os poderes que ela tem. E baseado nessas coisas, se a sua placa de vídeo for realmente aquela que é original de fábrica, então você já sabe que você não pode aumentar muito também o seu core clock e o seu memory clock, que é onde a gente vai fazer o overclock agora. Agora, eu convido vocês a baixarem esses programas aqui, porque são eles a base em que a gente vai utilizar para poder fazer esses ajustes do overclock. Quem faz o overclock é o MS-EFT-Bunner. Existem outros programas que podem fazer isso também, mas o que a gente vai utilizar é o que é o mais utilizado no momento. E o GPU-Z? Repare que o GPU-Z, ele é da Tech Powered Up. Quem fez esse programa foi a própria Tech Powered Up. Esse GPU-Z aqui, você baixa também, digita no Google aí, baixa o MS-EFT e instala. Quando você instalar o MS-EFT, ele vai pedir para você também instalar o RivaTunner. RivaTunner é esse programa aqui, baixa ele também, porque é através dele que você consegue monitorar os FPS. Sendo configurado, claro, aqui no MS-EFT-Bunner. Isso já seria um outro vídeo. Eu, na verdade, tenho até um vídeo ensinando a fazer isso, como você enxergar os FPS na tela dos seus jogos. Tem um vídeo aí, eu lembrei agora que eu já fiz isso. Então, o que acontece? Presta bastante atenção aqui agora que você vai conseguir fazer o overclock na sua placa de vídeo. Primeiramente, o que é que eu vi uma visão desde o início que existe um local que você não pode mexer? É nesse local aqui, ó. Core Voltagem. Se você não entende muito sobre o overclock, não mexe nisso aqui. Você vê que ele é até bloqueado e eu não consigo mexer. Para eu desbloquear isso, eu teria que vir aqui em Configurações e desbloquear de forma manual, a fim de poder mexer aqui. Isso aqui sim, você aumentaria a voltagem da sua placa de vídeo. E se você aumentar a voltagem além do normal e você não entender sobre isso, aí sim, você pode queimar a placa de vídeo. Mas se você fizer o overclock seguro, como eu estou ensinando aqui agora no momento, nunca vai queimar a placa de vídeo. Ao contrário, você vai usar a mesma energia e vai só aumentar a potência dele. Só isso. Então você vai ter um ganho de desempenho. E a minha placa de vídeo mesmo, ao ligar o computador, eu já configuro para ele automaticamente já ficar com o overclock já setado para eu jogar os FPS lá em cima, ao máximo possível. Só para você ter ideia. Não tem problema nenhum. Aqui, esse programa de cá, observa aqui agora o GPU-Z. O default clock, entenda essa situação aqui. Default clock, ou seja, é o clock original de fábrica dessa placa de vídeo. O seu deve ter umas numerações diferentes. Quando nós fizermos algum overclock aqui, você vai ver que esses números poderão mudar. Poderão não, vão mudar. Eu comentei com vocês também, quando eu estava mostrando isso aqui, sobre se a gente poderia aumentar os bits. Vocês lembram disso? Que poderíamos aumentar os bits da placa de vídeo para chegar a isso aqui. Ele disse que chegaria próximo. Não é verdade? O seu também poderá aumentar, mas se vai chegar como o meu, aí é o que você tem que descobrir. Então, esses bits, você vê que está aqui. 192,2 bits, que dá essa largura de banda aqui de 192,2 gigabytes por segundo. Então, 192 bits, 192,2 bytes por segundo. Então, vamos agora fazer o overclocking e vamos ver essas numerações mudando. Pronto. Na sua placa de vídeo, você tem que achar o seu core clock e o seu memory clock. Lembrando uma coisa muito importante aqui. Se você quer que o MSI Afterburn ache sozinho o core clock para você, ele acha. Ele vai achar para você o core clock que seja seguro e você, na verdade, com certeza pode aumentar um pouquinho mais. Onde é que você acha isso, Fábio? Aqui, ó. Você está vendo aqui? Olha o que ele diz. Overclock scanner. Se você clicar aqui, ele vai ficar buscando para você. Demora um pouquinho. E ele vai lhe dar pelo menos o core clock. Porque o core clock é o mais enjoado. É o que pode, geralmente, fazer o seu computador aqui travar e você ter que reiniciar para tentar achar o core clock novamente. Então, esse programa já lhe dá um core clock seguro, de forma que não vai reiniciar a sua máquina. Você não vai precisar reiniciar. Mas, pode ter certeza que você consegue alcançar cores clock maiores do que esse. Por exemplo, o core clock que o MSI Afterburn achou para mim foi 171. Só que eu subi mais do que isso. Bem, então, vamos fazer o seguinte. Se você quiser, você pode fazer esse scanner. Bota o que o próprio MSI Afterburn achou. E você vai aumentando aqui, ó. De 10 em 10. Mas, se você não quiser fazer isso e já quiser ir descobrindo aqui, então, siga esse vídeo. Vamos estressar a placa de vídeo com isso aqui, ó. Você vai aqui nessa interrogação. E clica aqui, ó. Em Start Render Test. O que está acontecendo aqui? É como se você estivesse jogando um jogo aí agora. Ele está estressando essa placa de vídeo. Então, ele vai utilizar... Você pode ver que aqui mudou, ó. Esse Mega Edge aqui, tá? Que, na verdade, o que está aqui, o Boost, o maior, é 1709. Mas, se você for nos sensores, é sempre um pouquinho mais. E o MSI Afterburner está mostrando exatamente o que você está gastando. Que é isso aqui, ó. Usando. Então, você tem que se basear também aqui nos sensores. Eles vão lhe dizer a real das coisas de verdade. Geralmente, o MSI Afterburner faz isso também. Veja aqui, nada está mudado. E vamos mudar sabe o que primeiro aqui? Vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar pelo Memory Clock. Veja que o Memory Clock, ele vai mexer com a banda, tá? Essa banda aqui, ó. A banda de bits da sua placa de vídeo. Se você aumenta o Memory Clock, você vai aumentar também a banda larga. Consequentemente, você aumenta também como se você tivesse aumentado os bits. Na verdade, vai ser esses mesmos bits. Só que a banda larga vai aumentar como se você tivesse aumentado os bits. Vocês entenderam? Resumindo, aumenta sim os bits. Então, você vai acertando aqui, por exemplo. Eu mostrei para vocês aí no vídeo que tem placa de vídeo que se você chegar aqui antes não acontece nada. Tem placa de vídeo que só vai a 295. Aquelas que são bloqueadas também de fábrica, como eu mostrei a vocês. Então, você vai colocando assim, ó. Coloca logo 100, tá? No seu. E quando você colocar 100, você aplica aqui. Veja que aqui vai mudar alguma coisa, ó. O que é que mudou? Mudou aqui, não foi? Mudou aqui. Repare que já está aumentando a banda larga. Aqui também mudou. Ou seja, foi aumentando. Se esses números aqui mudaram, é porque a sua placa de vídeo, ela pode sim. Não tem bloqueio para você usar mais 100. Então, você vai aumentando. Você bota 150. Pode fazer na sua placa de vídeo. Se sua placa de vídeo for uma GDDR5X, como a minha, você já pode aumentar todo, ó. Pode aumentar todo e fazer assim, ó. Sem problema nenhum. Olha para quanto ele foi aqui. Quanto nós temos aqui de banda larga? 240,2. Ou seja, é como se tivesse aqui, ó. 240,2 bits. Então, de 192 bits, nós aumentamos isso aqui, ó. Para 240. Sacou? No overclock. O que é que acontece? Por isso que é bom você entender dos poderes da sua placa. Então, veja que esse aqui, né, aumentou aqui. Quando a gente mexeu na memória, aumentou aqui. Então, vá fazendo isso. 150, Enter. Você aperta Enter e depois clica aqui. Você digita aqui de novo 200. Aperta Enter para que ele sete os 200 e clica aqui. Então, você vai vendo que ele de pouco a pouco vai aumentando. Na maioria das vezes, aumentar esse core clock não trava o seu computador para que você tenha que reiniciar. Não. Simplesmente, se sua placa não tiver o poder de aumento disso aqui, vai acontecer que você não vai ter ganho aqui. Não vai mostrar depois de você ter estressado isso aqui. Não tem como mostrar. Você não vê. Ele não deixa. Tem um bloqueio. Quando tem um bloqueio, se você chegou a 200, por exemplo, e nada aconteceu aqui, então vá reduzindo para 190. Vai reduzindo para ver se muda aqui. Não mudou nada. Vá para 180. Aí você começa a reduzir. Até você ver que essa numeração aqui mudou. Nesse caso aqui, eu aumentei para esse aqui. Sabendo que essa memória minha, ainda eu poderia aumentar mais. Você sabia disso? E por ele ser um GDDR5X, é como se eu nem tivesse ainda fazendo um overclock, por causa do poder dessa memória. Só para você ter ideia. Aí você aplicou aqui. Beleza, mudou aqui, né? Você agora vai fazer o GPU clock mudar. O clock inicial dele é isso aqui. E o boost, ou seja, o máximo que ele chega de fábrica mesmo, que setaram, é isso aqui. Então você vai ver que isso aqui vai mudar. E se você só fizer o overclock no memory clock, você vai ter um ganho de desempenho. Não muito grande, mas vai ter. Aí quando você aumenta o core clock, aí sim que você vê o desempenho comercial a dar mais gás. É no core clock que o milagre acontece mais ainda. Então você, como você tem uma placa de vídeo que você não sabe como é, é aqui que você tem que ter cuidado. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte. Para você evitar que seu PC aí nesse momento trave, você tem que reiniciar. Não queima, mas você vai ter que reiniciar e buscar o core. Se você setou aqui uma numeração que travou seu computador e você teve que reiniciar, não coloque mais essa numeração. A mesma coisa é quando você achar um core clock seguro, não teste só nenhum jogo. Teste mais de um jogo. Teste em pelo menos três jogos para ver se vai travar algum jogo e sair do jogo devido ao core clock não estar de forma segura. Isso pode acontecer também. E aqui, você pode olhar aqui esse estresse que está acontecendo aqui. Quando eu chegar em um core clock que não é muito confiável, você vai ver que isso aqui vai ficar travando. É sinais que ele vai dizer assim, rapaz, esse core clock aí está muito doido, baixe mais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, existem máquinas aí que podem travar tudo aqui, você tem que iniciar. E existem máquinas que podem fazer o que vai fazer no meu. Ele já vai mostrar uns travamentos aqui, foi o que aconteceu no meu. Não sei se vai acontecer agora eu fazendo esse vídeo. Então, eu recomendo aqui você começar baixo mesmo. Você começar assim com 20, aperta Enter, vem aqui e seta. Olha como já foi aumentando aqui. Aqui, às vezes, demora um pouco, mas olha lá, já aumentou. Vocês viram? Quando eu fui mostrar, vocês aumentaram. Aqui em sensores, você vê que aqui também já vai aumentando. Então, não deu errado. Vão aumentando de 20 em 20 ou de 10 em 10, você bota 40. Até você chegar no seu overclock. Então, lá eu aumentei mais 40, nada aconteceu no meu. Beleza? Então, eu fui aumentando eu. Vão botando aqui 80. Cetei aqui. Não travou, não fez nada. E olha como foi subindo o meu. Até porque o processador do meu é de uma GTX de 1080, como eu mostrei para vocês. Então, tem muito poder. Só que, mesmo assim, existem bloqueios que não deixam raiva. Não deixam chegar ao mesmo core clock de uma 1080, né? Então, vamos subindo aqui. Vamos subindo. 120, eu fui subindo. Fui subindo, fui subindo. Aí, eu botei logo 200. 200, muita gente não vai conseguir chegar aos 200. Então, foi subindo mais. 220. Olha como foi subindo o core clock da minha placa. Aí, repare. Vá olhando aqui também. Então, 230. Aí, eu clico aqui em aplicar. Não tinha nem aplicado antes. Olha como ele foi subindo, sem problema nenhum. Olha como já está aqui o core clock. 20162,5. Olha como está aqui. 1939, que na verdade ele está dando isso aqui. É isso aqui que o MSF Afterburner está mostrando. Então, fui subindo mais para 240. Aplicando. E indo tudo certo. Olha lá. 250 agora. 250. Vou aplicar. Até agora tudo bem. Nada está acontecendo. Está subindo bastante aqui o core clock dessa placa de vídeo. Então, vamos subir para 260. Será que vai travar aqui agora? Vamos dar uma olhada. 260. Deixa eu ver. Não. Aqui não tem 260. 260. Enter. Vamos. 260. Nada está acontecendo aqui ainda. Repare que ele está segurando a onda de boa aqui. Da outra vez, quando eu botei 260 ou foi 270, não sei. Aí começou a dar uns travamentos aqui. Deixa eu botar 270 para ver. 270. E agora será que vai travar? Olha só. Não está dando nenhum travamento hoje aqui. Não sei porquê. Mas quando eu cheguei da outra vez, eu botar 270. Ele deu uns travamentos. Repare também que a placa de vídeo está aqui a 75 graus. Não está nem quente. Vou subir mais aqui, 280. Eu quero ver ele... Aqui, começou os travamentos. 280. Então, não posso estar com 280. Olha lá. Só subiu 10 a mais para dar esse travamento. Como eu disse para vocês, quando eu tinha feito da outra vez, em 270 eu já tinha feito isso. Mas só porque eu estou gravando o vídeo, eu subi mais. Então, vou botar aqui 260. Repare que ele vai voltar ao normal ali. Provavelmente volte ao normal. Se não voltar, eu tenho que fechar e voltar aqui. Deixa eu ver. Não voltou ao normal. Então, posso fechar. Olha. Chega, travou aqui. Deixa eu ver se ele sai aqui. Olha. Isso pode acontecer com vocês. Então, eu não vou cortar o vídeo para vocês entenderem como é que você acha o poder do overclock da sua placa de vídeo. Aí, a pergunta que não quer calar. Eu vou fechar logo o GPU-Z aqui. Deixa eu fechar logo o GPU-Z aqui. Vai ser mais rápido. Eu vou fechar aqui. Não vou cortar para vocês verem que isso pode acontecer. Olha lá. Já fechei o GPU-Z. Vou abrir ele de novo. Estou em 260 aqui que eu voltei e apliquei. Ou seja, ele não deu travamentos nenhum ali em 260, certo? Não deu travamentos em 260. Você vê que ele está normal aqui. Mas, e aí? Eu cheguei em 280 e ele travou. Outra vez foi em 270 em off. Ele travou. Então, será que se eu botar em 260, eu já tenho um overclock seguro? Não. Você pode ver que se você for colocar agora para você jogar um jogo, quando você estiver jogando, o jogo vai travar. O jogo vai fechar sozinho. Vai acontecer alguma coisa. Você vai até rodar com um core clock desse alto, né? Mas, vai ter problema sim. Vai travar. Então, o que é que você faz? Mas, eu recomendo que se você viu que em 280 travou, bote bem abaixo disso. Você bota em 220, por exemplo, e teste em algum jogo. Ah, Fábio, não deu certo. Não deu certo 220. Travou. Diminua um pouquinho mais, tá? Eu sei que em 220, eu sei que em 220, que eu botei aqui agora, agora eu estou botando 210, tá vendo? Eu sei que em 220 não trava meus jogos. Mas, mesmo eu sabendo que em 220 não trava, eu desci para 210, tá? Ou seja, eu diminui ali 70 de numeração de clock. Ou seja, eu sei que se eu chegar aos 70, eu vou entrar no jogo. Vai sair. Se eu botar em 260, vai sair. Eu já testei. Se eu botar em 250, eu já testei o jogo aqui. Eu joguei um bocado, mas, de repente, crashou e saiu por causa disso. Então, qual é o mais seguro? Você descer bastante, cara. Não fique querendo deixar o clock lá em cima, não. Bote um overclock, um core clock, que seja realmente seguro. Então, para mim, o mais seguro é o 210. Está até salvo aqui, ó. Quando eu clico aqui, se eu botar em outro, ele vem para cá, né? Ele está aqui, que eu já até salvei. É só clicar no número e fazer isso. Então, esse daí é o overclock seguro que eu achei. Posso rodar qualquer jogo, que não tem problema nenhum. Fábio, como é que eu faço para fazer isso aí que você acabou de fazer? Salvar aqui. Pronto. Você está vendo aqui, esse botãozinho aqui, de save, de um cartãozinho? Você clica aqui. Isso aqui vai piscar, está vendo? Aí, você clica de novo aqui com o mouse. Por exemplo, no 3. Já está salvo. Aí, se eu clicar aqui, ó. Ele vai para um. Se eu clicar aqui, ele vai para o outro. Aí, depois disso, eu tenho que aplicar. Quando eu aplico, ele simplesmente sobe o clock para onde você configurou. Ah, Fábio, como é que faz para apagar isso aqui? É só você clicar com o botão direito do mouse em cima do número. Botão direito. Clicou, ele já apagou. Vale-se. Eu acredito que deu para vocês entenderem como acha o seu call clock ao máximo possível. Temos aqui um overclock alto. E eu vou mostrar pelo menos em um jogo. Eu vou entrar em um jogo aqui. E vou mostrar para vocês a diferença que faz você ter um overclock, sim, em sua placa de vídeo. E quando você não tem. Isso aqui não queima a placa de vídeo. Se liga, não queima. O que queimaria se você mexesse aqui? Então, não mexe aqui. Esqueça o call voltagem. Deixa na potência dele mesmo. E essa placa de vídeo mesmo não passa nem de 120 watts de uso. Esqueci até de falar isso. Então, vamos testar em um jogo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos testar aqui o jogo de lançamento. Hogwash Legacy. É um jogo que está tendo muitos teteres, muitos bugs, muitos travamentos. Então, eu escolhi ele para a gente fazer esse teste aqui, tá? Com algumas correções ele fica bom. E com overclock melhora mais ainda. Considere ali mais 2 a 3 FPS caso eu não estivesse gravando a tela. Vamos botar mais 2 FPS caso eu não estivesse gravando a tela. Gravando a tela temos menos 2 FPS. Não estamos com o overclock ligado, como vocês podem ver. Está desligado aqui. E eu vou ligar o overclock para a gente saber quantos FPS a mais a gente ganha ali de desempeno. Veja que ele está a 49 a 50 FPS. Ele estaria em 52, 53 se eu não estivesse gravando a tela. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui porque eu já salvei, né? Ele foi para 210. E aqui. Então, vai mudar isso aqui, né? Vou clicar aqui para aplicar. E tivemos um ganho aí de mais 5 FPS. Olha lá. Ele bate 55. Na verdade, de 5 a 6 FPS. Ele chegou a bater 56 FPS. Ou seja, 7, né? Porque estava em 49. 49 e 50. Ele chegou a bater ali 56 a 57. Olha lá. 56, aí 10. Teve só um momento que bateu 56. Então, vamos considerar que ele subiu até 6 FPS. Vou desligar aqui. E vamos virar com o carinha para cá. Vamos fazer um teste virando para cá. Olhando para cá. Nós vemos aí que está uma média de 46, 47 FPS. Vamos habilitar novamente aqui. Quando eu ligar aqui, ali tem que mudar. Então, o máximo que bateu ali foi 47, né? A mínima de 45 a 47. Então, eu vou ligar aqui. E vamos ver ali que ele subiu para 50 FPS. De 45 para 50 foi 5 FPS. Então, nesse jogo, nesse jogo, ele está nos entregando uma média de mais 5 FPS. Mas existem jogos, por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui mostrando em The Last of Us. Que esse overclock aqui, ele chegou a mais ou menos 8 a 10 FPS. Meu irmão, você ter de 5 a 10 FPS em um jogo, é uma upgrade em sua placa de vídeo. Essa placa de vídeo que eu estou utilizando, não deveria mais se chamar GTX 1060. Deveria ser chamado de GTX 1060 Super. Por ter o mesmo processador da GTX 1080 e a mesma memória da 1080 também. Porque quando você faz um overclock, ele agora é uma GTX 1060 Super. Você ganhou aí 5 a 10 FPS sem ao menos ter comprado uma outra placa de vídeo. Isso aconteceu comigo, isso também vai acontecer com vocês. Vocês vão ganhar um maior desempenho. Então, vocês podem também setar nas configurações do seu jogo para utilizar a tecnologia FSR, DLSS e o Chess. Se você não ouviu falar em Chess, meu irmão, que tecnologia vindo da Arc Intel? Quem inventou foi a Intel. E na minha opinião, o Chess é a melhor configuração que existe. Mas isso daí fica para um próximo vídeo. Um muito obrigado para todos aí que curtem o meu canal. Espero que tenha ajudado muitas pessoas aí a fazerem o overclock em suas placas de vídeo. E comenta aí o resultado. Quantos FPS vocês ganharam a mais fazendo esse overclock? Obrigado a todos mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Valas!